Qual é a herança que você pretende, deseja ou quer deixar pro seu filho? Eu sempre vou dizer pra você, deixa a educação. Com a educação, seu filho vai longe. Às vezes a gente pensa em deixar, ah, eu vou deixar um terreno. Terreno pode vender. Vender, acabou. A casa, e aí? Se não tiver quem cuida da casa, a casa vai embora. Mas a educação, ninguém nunca vai roubar a casa do seu filho. É a educação do seu filho, tá? Então procura o Colégio Dom Bosco. 30, 21, 31, 38. Colégio Dom Bosco na tela, Guigui! Aqui, a educação vai além dos livros. Nós potencializamos o dom de cada um. O dom de cuidar. O dom de amar. E o dom de ensinar. Em 2020, estamos implantando a Escola Dom Bosco em João Pessoa. Em parceria com a Pearson, o maior grupo educacional do mundo, investindo na melhor qualidade de ensino e pensando no bem-estar dos nossos alunos, pais e colaboradores, estamos trazendo lousas eletrônicas, sala de robótica e o projeto Amigavelmente. Todo mundo tem um dom, venha descobrir o seu. Olha aí, ó, todo mundo tem um dom, né? E o dom do Colégio Dom Bosco é descobrir, potencializar o dom do seu filho em querer aprender, né, esse ano de 2020. Procura o Colégio Dom Bosco, tá? Sem dúvida alguma, você vai ser bem recebido há tempo ainda. Procura o Colégio Dom Bosco. 30, 21, 31, 38. Olha, deixa eu dar só um recado aqui, que tá uma polêmica lá na minha casa grande.